Música Numa atividade tripartida, o BTT, a Caminhada e os Jogos Tradicionais voltaram a encher a aldeia de São Lourenço, em Cabrelo. Esta atividade esteve a cargo da Associação Amigos de São Lourenço e teve a colaboração do Cicloturismo do Minho, que através destas atividades pretendem incentivar a prática do desporto e a promoção dos espaços rurais, como é o caso de São Lourenço, uma aldeia no coração do Parque da Peneda dos Reis. Márcio Zevedo explica como tudo aconteceu. Hoje tivemos aqui uma atividade com a colaboração da Associação de Cicloturismo do Minho, que já não é a primeira vez e temos todo o prazer em recebê-los. e eles, para nosso gosto, eles também gostam de nos visitar. E hoje tivemos aqui uma atividade tripartida, o BTT a Caminhada e os Jogos Tradicionais. De manhã partiu o BTT com uma rota e a Caminhada com outra rota diferente, com reforço alimentar para as duas. O BTT é uma distância mais longa, chegou mais tarde, mas correu tudo pelo melhor, as pessoas gostaram, os da aldeia também gostam de receber as pessoas. Nós ficamos muito contentes com esta gente que nos visita e é uma experiência a repetir. É, mais uma vez, aqui estamos numa atividade em conjunto aqui com a Associação Local dos Amigos de São Lourenço de Cabrilo, mais uma atividade fantástica. Já tinha ficado a promessa da última vez que a tivemos. Para quem não conhecia, fomos mostrar as lagoas. Fantástico, o pessoal ficou com a pulga para cá voltar e para ver. Depois descemos, fomos surpreendidos, surpreendidos não, que já estávamos a contar com um reforço fantástico. Um local paradisíaco, com as carnes dos porquinhos, daqui tradicionais, cinco estrelas, um melzinho caseiro, aqui com uma jerupigazinha, fantástico. Logo a começar o dia, como manda a tradição em Terras de Barroso, foi servido um pequeno lanche para preparar os participantes para o longo dia de atividades. Alguns participantes elogiaram a amabilidade com que sempre são tratados quando participam nestes eventos. Este ano de eventos é frequente eu frequentar, porque são eventos que eu gosto muito. A própria natureza, a envolvência, as pessoas, o convívio. As pessoas humildes, simples, que dão tudo o que têm e são eventos que eu faço que estão em estar presente. É simplesmente espetacular. As pessoas dão tudo o que têm, fizemos já um pequeno convívio. Ainda não comecei a caminhar, já houve um reforço. Portanto, é só para verem como é que as pessoas são aqui tratadas ao mais alto nível, como eu costumo dizer. Estou de Braga, estou relativamente perto. Acho eu que é perto para chegar aqui a Cabarelo. Portanto, quem puder vir cá, que venha. Espero uma caminhada interessante, com muita natureza para ver, com muito boa disposição e depois, pronto, tudo corra bem. Que não haja assim nenhum acidente de percurso. A feijoada está fantástica. Feijoada já? Antes de começar a caminhar até a feijoada? Feijoada está fantástica. Já tivemos de volta dos tachos. Já tivemos de volta dos tachos. Colamos a caminhada, vai ser duro? Vai, mas vai ser com perseverança, com força, eu acho que sim. Foi à ajuda, arranjando a aldeia e foi pelo convívio, foi tirar fotografias. Foi essas coisas. É uma terra muito boa, vai ser a começar a caminhada, daqui a um bocado. E o que é que achas do pequeno almoço? Estava muito bom. Deixa eu ver, tive a comer presunto, deixa eu ver, choriçal, depois um pouco de choriçal, bebe água e pronto. Concluído o magnífico repasto oferecido pela Associação Amigos São Lourenço, os participantes deram início às atividades com um percurso de alguns quilómetros. Mostramos-lhe agora algumas dessas imagens. E aí Música Música Depois de alguns quilómetros percorridos, foi servido um almoço a todos os participantes e amigos que se juntaram nesta iniciativa. Uma sala cheia, delicioso com um farto repasto, onde a boa disposição esteve sempre presente. Depois do almoço, muita animação e música deram início aos jogos tradicionais, onde se recordaram ou aprenderam alguns jogos, como a cuxa, o jogo da malha, a corrida de sacos, entre outros. A parte da tarde fizemos os jogos tradicionais, que servem uns para recordar, outros para aprender, o que significa que vamos dar a conhecer uma coisa tradicional, que era o principal divertimento dos nossos antepassados. Eles antigamente não tinham outra alternativa, digamos assim, e tinham que se divertir com coisas autóctones, digamos assim, porque era tudo com recurso a materiais manufaturados aqui da aldeia, os paus, a cuxa, que é um pau redondinho em urze. Tivemos também a corrida de sacos, a puxar a corda, a malha. Pronto, fizemos assim um bocadinho de tudo para que toda a gente fique satisfeita e nos volte a visitar, porque esse é o nosso grande objetivo, é ser agradável para as pessoas para que elas nos voltem a visitar. Alguns participantes mostraram entusiasmo com os jogos apreendidos durante a tarde. Muitos deles já tinham participado em outras atividades semelhantes promovidas pela associação. Contudo, a divisão tripartida das atividades enriqueceu o dia, conseguindo chegar a todos os participantes no evento, que descrevem o dia como um dia fantástico. É a segunda vez que estive cá, estive cá em novembro do ano passado, só que o tempo estava muito ferrujo, muito inuboado. Neste vez esteve aberto o tempo, com muito sol, deu para ver a paisagem. E quando andámos de bateter no Jerez, subimos muito e deixamos pouco. É sempre assim, é sofrer, sofrer, sofrer até chegar ao fim. Mas dá para apreciar as paisagens, tivemos a ver as lagoas, pelo caminho. Foi uma aventura muito interessante e muito boa. Na Capelinha temos lá sempre o reforço, como um presunto aqui da região, um enchidozinho, uma jurupiga, um binho, aqui tudo da zona, aqui do Jerez, para retemporar as forças, para ganhar coragem e para descer. E depois subir outra vez, para chegar até aqui. E aqui comemos sempre um bom almoço, somos muito bem recebidos para esta associação, para esta gente aqui local, que dá muito valor a estas visitas. Somos tratados excelentemente, mesmo fora de sénio, muito bom mesmo. Jogos populares, aprendemos aqui um jogo novo, que era ali com o pau e com aquele sepo. É um jogo interessante. E o jogo da corda, que nunca, já conhecia, mas nunca tinha feito. E aqui o corrido em saco, parece que não, mas aquilo que cansa para caramba, foi mais cansativo que andar de bicicleta. Muito, muito bom. Já na primeira vez que vi não tive a oportunidade de usufruir destes jogos, mas desta segunda vez foi muito agradável. É um convívio excelente, a gente diverte-se, faz-me lembrar os velhos tempos, não é? Que saltava, brincava e continua a fazer isso. Eu gostei imenso do convívio e espero voltar para uma terceira vez, já que já vim duas. Uma terceira vez seria sempre muito boa. O almoço excelente, a animação, a paisagem, tudo ao mais alto nível. Não podia estar melhor. Tal e qual as expectativas, cinco estrelas, correu tudo na perfeição. Aqui um ambiente fantástico, paisagens fantásticas. Em relação ao encontro com agentes, com cais, aqui as pessoas, é fantástico, magnífico. Isto qualquer, quanto mais vezes uma pessoa vem cá, mais saudades têm de, vai daqui embora e tem logo a vontade de vir cá outra vez. É espetacular. Os amigos todos reunidos. Fizemos um almoço muito bom. Eu fui um dos ajudantes da cozinha. Primamos porque tudo corresse maravilhoso. Os jogos populares foram muito bons. Correu tudo muito bem. Toda a gente se divertiu. Para os triantes, esta também foi uma tarde muito bem passada, que esperam poder vir a repetir. Gostei imenso. Foi muito divertido. Estivemos aqui a tocar. Somos o Zipum, de Braga. E gostámos muito. Foi muito positivo. Se tocar, dos jogos, o almoço, tudo, o convívio, foi tudo muito bom. Muito bem passado. É sempre bom estar em contato com a natureza. Que em Braga não vemos assim tanto campo. É mais casas e alcatrão. E é sempre bom voltar às origens. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E gostaste? Sim. Muito ou pouco? Muito. Muito? E o que é que tu gostaste mais? Que jogo é que tu mais gostaste? O jogo do saco. Do saco? Foste tu que ganhaste. Perdi todas as vezes. Também não interessa. O que interessa é participar, não é Inês? E o almoço. Gostaste do almoço? Mário Araújo explica alguns dos jogos que se jogaram durante a tarde e recorda também ele algumas das peripécias de criança. jogávamos à cuxa sete ímpares, que era para cinco buracos e seis paus e um tinha que botar a cuxa e os outros tinham que andar a correr, portanto a tentar meter o palmo. jogávamos o botão à parede, medíamos o palmo, para enganar punhamos o palmo mais pequeno, quando nós queríamos tentávamos esticar a mão para que ganhássemos e jogávamos, portanto, de manhã à noite esse tipo de jogos aqui, praticamente não tínhamos outro divertimento para aqui na aldeia. De vez em quando havia um que levava com a cuxa na testa, desmaiada, levava com um balde de água em cima, estava ali duas ou três, às vezes duas horas, havia um amigo que lhe dava uma chapada na cara para ver se ele conseguia reanimar e era mais ou menos o nosso divertimento aqui. Manuel Marta, da organização, faz um balanço muito positivo deste dia, onde todos se divertiram e aprenderam ou recordaram os jogos tradicionais. Bem, recordou-se um tempo antigo, o que se fazia há 40 ou 50 anos a recordar as cabras e as vacas, eram o entretém do pessoal no monte, não havia outros brinquedos, eram estes dos velhos e dos novos, era aquilo que se divertia se passava o resto da tarde a guardar as cabras e as vacas. Hoje, hoje foi demonstrar um bocadinho dos tempos antigos, houve muita força, agora à tarde já havia muita força aí na corda, os barrojões atiravam com os minhotos de cu, porque tinha que ser, porque a força barrojão é sempre muito forte, o sangue é muito valente. Estou a falar com todo respeito pelos minhotos, porque nós ficamos muito gratos e vamos vir visitar cá a nossa casa, ficamos muito satisfeitos e queremos que as venham muitas vezes, somos um povo acolhedor, respeitador e gostamos que as venham por cá, porque nós vamos por lá também, uma completada e por lá, damos mais um copo aí todos e pronto, e é bom recordar estes tempos assim. Um dia muito agradável, promovido pela Associação Amigos São Lourenço, que se dividiu em três atividades. Durante a manhã teve lugar uma caminhada e um percurso de BTT e durante a tarde alguns jogos tradicionais foram reavivados para a animação dos presentes. Uma iniciativa de louvar promove o que de melhor a região de Barroso tem para oferecer. Se nunca visitou São Lourenço, não deixe de ficar atento às atividades que a Associação Amigos São Lourenço tem para lhe oferecer. Venha conhecer uma das regiões mais belas do Barroso.